Yeah! DJ! E-mão! Mano de novo! Olha a pa, olha a pa! I continue with my catries on my shadow And don't bans like that man won't be idolado Diddy be with my job, diddy be my shadow Then we can't beat it, it over And I'm back to the server Primeiro pack, ela be my morro Segundo pack, nós, nós dois transorro Terceiro pack, ela quase gozorro No quarto pack, oh! Caralho, pitou! Ela be my morro, segundo pack Nós dois transorro Terceiro pack, ela quase gozorro No quarto pack, oh! Primeiro pack, ela be my morro Segundo pack, nós dois transorro Terceiro pack, ela quase gozorro No quarto pack, oh! Olha o primeiro back, já tava fluindo No segundo back, tava acontecendo Quando foi vindo, já tava fudendo Tava metendo Ela gosta dos cara que é divertido Que faz maluquice pra ela tá risada Fuma o racite pra entrar no clima Tu entra na brisa ficava a criança Ha, ha... sécurada Ah, aí do nada é na onda Que ela senta na para Senta na bistro, nao vento, nao vento, nao vata Senta na beto, nao vento, nao vata Ha, ha... aí do nada é na onda Que ela senta na para Senta na BTo, nao vata, nao vata Na baito um nada é na onda que ela senta na vara Ela me mamozou no segundo pack Lois dois transorro, o terceiro pack Ela quase gozoorro no quarto pack governing o pac Ela me mamozou no segundo pack Lois dois transorrer o terceiro pack Ela faz는 gozorro no cuarto de aqui Oh 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 É um primeiro beck Ela vive na boca O segundo beck Nós dois três ozos Trecho beck Ela faze gozorro no cuarto de aqui Oh 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 Digi Oh 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 Dibu 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 Eibu Dibu 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 Oh, oh, oh